28 quilômetros de estrada cortando babaçoais e serras, passando por pequenos sítios e fazendas. A primeira parada da visita ao Rodoanel de Teresina é o viaduto ferroviário, já em fase de conclusão. A obra tem um cronograma que dá as condições da gente poder inaugurar ainda este ano. É uma obra que, além de gerar emprego nessa fase, ela vai desobstruir o chamado trânsito pesado, principalmente carga pesada, de dentro da cidade de Teresina. Isso vai facilitar a vida de quem mora em Teresina. De um outro lado, sempre é uma obra que vem também valorizar as pessoas que residem aqui na região, residem aqui na passagem de um asfalto como esse, seja um assentamento como nós temos aqui em frente, ou outras residências. Então é uma obra significativa, muito boa e que contribui imensamente para a nossa cidade, tanto para a capital como também para as cidades vizinhas aqui. A comitiva segue caminho. Parte da estrada já está pronta para receber o asfalto. Em outro trecho, tratores fazem a terraplanagem, mas 14 quilômetros da estrada já estão asfaltados. Hoje existem 14 quilômetros já feitos, faltam mais 14. Esperamos agora, com a velocidade que está sendo executada a obra, que nós consigamos cumprir o cronograma estabelecido. O governador e a comitiva fizeram a pé os 360 metros da nova ponte sobre o rio Puti, que falta pouco para ser concluída. Ela está acelerada, tanto a parte de obra de arte, como a ponte como essa aqui sobre o rio Puti, é uma ponte grande, são 360 metros. Aqui nós temos a parte já da ligação com a BR praticamente pronta. Vamos agora tratar com a Eletrobras para poder viabilizar as condições de conclusão do viaduto sobre a BR-316. Já está praticamente em uma fase de finalização o viaduto sobre a ferrovia. E vamos ter agora também a parte do viaduto e do acesso à BR-343, ali em direção a Autos. A segunda etapa do projeto é a interligação do anel viário de Teresina ao estado do Maranhão. Até julho, devem ser concluídos os estudos de viabilidade. Depois disso, os dois estados se unem para a captação de recursos. O que nós já estamos trabalhando junto com o DENIT, junto com o governo do Maranhão, a prefeitura de Teresina e a de Timon, é uma condição de ligar esse rodo-anel em direção ao Maranhão sobre o rio Parnaíba. Seu Deusdete pedala 14 quilômetros todos os dias até a zona urbana de Teresina para vender o que planta no pequeno sítio. Ele já percebeu que o caminho vai ficar mais fácil. Fica mais fácil quando estiver tudo ajeitado aqui, graças a Deus.